Felizes os convidados para a ceia do Senhor. A gente escuta toda a missa, né? Felizes os convidados. Você tem que imaginar isso. O mar, o mundo. Pensa assim. O mar é a humanidade. Os padres, a igreja, a ação evangelizadora, é a rede aberta. E a gente chegando aqui, vamos dizer, na soleira, no primeiro degrau do presbitério. A gente chegando com nossos barquinhos. Um barquinho melhor, um barquinho pior. Um meio estrupiado, outro meio estragado. Chegando aqui, e o Senhor lá, na margem, do outro lado. Onde Ele nos espera definitivamente no céu. Mas aqui na terra, nos espera no altar. Consegue imaginar isso? Conseguiu realizar? A humanidade como um mar que às vezes fica agitado. Às vezes a rede vazia. Mas nós como pescadores, cada um no seu ministério, não podemos deixar de lançar as redes. Não. Nunca. Até o último suspiro, lançando, sem debandar. Sem brigar. Sem brigar com o padre, sem brigar entre as lideranças. Temos que lançar a rede. Chegar com os 153 peixes. E sabe o que você vai ver? O Senhor aqui, na margem, do lado de cá. Esperando com o altar pronto. O banquete pronto. Com fogo aceso. Do ardor e do Espírito Santo. Jesus esperando com o pão preparado para a ceia. Mas Ele vai pedir. Me tragam os peixes que vocês pescaram. Amém. Senhor, Tu me olhaste nos olhos. A sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia.